Dança, Júlia. Perdi tudo. Dança, neném. Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Cadê a dancinha? Dança pra te ver, dança. Puxa o vestidinho. Puxa. Puxa a... Puxa a calcinha. Puxa. Assim, ó. Ó. Vem dançar, deixa o Totó aí. Aqui, ó. Vira aqui pra mamãe ver. Pula, pula. Pula de novo. Pula. Pula de novo. E a dancinha? E a dancinha? Vem cá. Vem dançar. Vamos dançar. Deixa a tia quieta aí, vem. Nossa, tralou tem a piscina. Vem, bati a ver, vem. Vem, vem. Acabou a dancinha. Ai, dá dança. Ai, dá dança. Dança agora, Tata. Ui, cavalo, cavalo, cavalo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Um pouco tão passou, agora falta dançar. Dança, bebê. Eu vou botar a balinha, filha. Dança, eu quero ver a neném dançar. Ai, bebê. Cansou, bebê? Não quer mais dançar? Uhum. Vai, dança. 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 o bebê não quer mais dançar então tchau bebê